Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o filme mais polêmico do ano. Assim foi anunciado o Som da Liberdade. O filme estreou nos Estados Unidos e fez sucesso. Segundo os criadores, os produtores, os envolvidos na produção, ele estaria sendo boicotado por Hollywood. Por quê? Tem uma questão política? Tem a questão de um grupo de conspiração envolvido? E que o filme vem alertar sobre questões de teorias da conspiração. E aí está causando muito burburinho, além de ter um tema muito forte, que é a exploração sexual infantil, o tráfico. Mas por que dessa polêmica? E o filme é bom, acima de tudo? Após a vida eu conto, não sai daí. Sound of Freedom, ou o Som da Liberdade. A direção é do Alejandro Gomes Monteverde. Esse filme já estava pronto há um tempão. Ele seria lançado pela Fox. Na verdade, uma subsidiária da Fox na América Latina. Quando a Disney comprou a empresa e suas subsidiárias, engavetou o projeto. Ninguém sabe por quê. Depois de uma campanha de crowdfunding, arrecadação por fãs, as pessoas doam dinheiro, aí conseguiram comprar os direitos. E lançaram o filme mesmo com a concorrência forte de blockbusters. Isso eu acho que foi em junho. O Donald Trump e o Elon Musk elogiaram bastante o filme. Mas aí ele começou a causar polêmica. Porque as pessoas envolvidas são polêmicas. Aqui conta a história de Tim Barward, um ex-agente do Departamento de Segurança Interna do governo americano. Também conhecido como Homeland. Lembram daquela série estrelada pela Claire Dennis? Ele larga o posto para fazer justiça com as próprias mãos. E tenta acabar com o tráfico sexual infantil. Mas muita gente contesta essas empreitadas desse grupo que ele forma. Muitos veículos dos Estados Unidos fizeram matérias, dizendo que não é bem assim. Não é tudo isso que eles dizem. Outra polêmica é um grupo conhecido como QAnon, que é uma teoria de conspiração de extrema direita. Que alega existir uma elite global, formada por adoradores de satanás, canibais e pedófilos. Que sequestra crianças para beber seu sangue. Foram eles os mesmos responsáveis pelo ataque do Capitólio em 2021, lembram? Por acreditarem que essa mesma rede estava conspirando contra o Donald Trump, que o tirou do poder. Outra polêmica é que o próprio ator protagonista, o Jim Caviezel, já foi visto em reuniões com esse grupo. Em 2021, viralizou durante um evento um discurso dele com o QAnon. Endossando sua filiação e apoio a essa teoria. Aí você pega a nossa sociedade totalmente dividida, entre extremos e política. E pronto, tem Sound of Freedom no meio. Eu gostei do filme. Infelizmente não é ficção, é uma história forte. Eu não achei que ele seja religioso e nem político. É um homem que decide lutar por conta própria para desarticular uma quadrilha. Tem dois irmãos que são levados. Então vemos a jornada do Tim para encontrá-los. E eu gostei que, além das atuações serem boas, as cenas são de fato incômodas, apesar de não explícitas. Nós somos levados à sugestão dos acontecimentos, o que também incomoda, porque a nossa mente cria várias coisas. Os próprios diálogos também causam incômodo. Não espere explosões, tiros, perseguições. Sangue jorrando. O Tim é totalmente passivo na hora de agir. Muito furtivo. Se disfarça para encontrar os responsáveis. Lá para o terceiro ato, aí vira um filme de resgate, tipo Rambo. Claro, sem tiros, explosões, como eu falei. Tem cenas emocionantes. Se você abraçar a ideia, vai se emocionar. Tem essa mensagem de esperança. Temos que proteger nossas crianças. E a mensagem mesmo é denunciar esse mercado. Que assim, eu não lembro de um outro filme em Hollywood com essa temática. Tem muito sobre exploração sexual de mulheres, tráfico humano, tráfico de órgãos. Na trama, após resgatar um garoto de sequestradores, o agente especial do governo dos Estados Unidos, Tim Ballard, descobre que a irmã do menino está com outros sequestradores. Cansado da burocracia que enfrenta, ele decide resgatar a menina por conta própria. No processo, Ballard inicia uma jornada para se camuflar entre esses sequestradores. Vai lá para os confins da selva colombiana, tendo que desmantelar essa quadrilha de tráfico sexual infantil, que aflige as Américas do Norte, Sul e Central. Eu gostei da produção, tem lugares, mostra muito bem a ambientação para a gente, a gente não fica perdido. Vemos os bastidores desse meio de tráfico. A forma que as crianças são aliciadas, sempre são famílias pobres, é prometido uma coisa e é entregue outra. Como que isso movimenta muito dinheiro. Óbvio, o filme toma algumas liberdades, transformando o Tim num herói. Algumas resoluções eu achei um pouco fáceis para algo muito complexo, digamos. Eu acho que, desmiuçando um pouco mais, aí sim a gente entenderia que é algo muito difícil de fazer. O Jim Caviezel está muito bem, é uma interpretação sólida. É um homem com um objetivo reflexivo, paciente, mas carregando como se fosse um mundo nas costas para resolver isso. Ele quer salvar todas as crianças ao mesmo tempo. O olhar dele é intenso, sua entrega para encontrar esses irmãos, essa dívida que ele tem com o pai. Principalmente no terceiro ato para resgatar a menina. Empatia, porque ele tem filhos, ele é pai de família. E o esforço para montar essa operação. Eu gostei bastante. O Jim Caviezel, quem não lembra, fez A Paixão de Cristo. As crianças também dão um show. O elenco é muito bom. Em resumo, o Som da Liberdade mostra uma realidade triste, pouco explorada na minha opinião. Pouco denunciada. É um filme corajoso. Infelizmente, não é ficção. Tem cenas sugestivas que incomodam. As atuações são boas. A produção também. Apesar de ter uma solução ou outra que fácil para o roteiro. Não percebi tom político nem religioso. Apesar de umas falas do Tim. Mas não diria que é um filme cristão, na minha opinião. É um filme que denuncia algo que é pouco denunciado. Agora, se vão fazer alguma coisa política com isso, porque ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, aí eu já não sei. Isso não tira que o filme é bom. Se você tem sobrinho, filho, vai te incomodar. Até o momento que gravo este vídeo, Sound of Freedom já arrecadou mais de 150 milhões. Esse mês de setembro o filme está chegando aqui no Brasil. Eu não sei como é que vai ser. Questão de bilheteria. Vai ser distribuído pela Paris Filmes. Comenta aí se você já assistiu Sound of Freedom, Sound da Liberdade. Gostou? Não gostou? E por quê? Você acha que ele tem a ver com a Keanon? Qual a sua opinião sobre esse grupo? Você conhece mais a história? Mais alguma coisa que eu não comentei aqui no vídeo? O que você mais gostou do filme? Qual a sua opinião? Queria muito ouvir para a gente trocar informações. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado de outras críticas para você dar uma conferida. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto